Boa tarde, obrigado pela presença, queria agradecer a SES pela oportunidade de estar aqui. Eu vou utilizar os próximos minutos para apresentar a Florestas. É a primeira linha de cosméticos orgânicos certificada pela Ecoser França, primeira linha brasileira. A Floresta tem um compromisso muito sério com sustentabilidade, esse compromisso ele iniciou no nosso nascimento, há três anos atrás. E a nossa proposta é levar esses produtos para o mercado internacional, aonde está o nosso cliente. Nosso cliente, ele praticamente está nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. E acreditamos que no Brasil a gente também deve ter uma parcela de pessoas preocupadas com o uso de produtos naturais e realmente naturais, do que aqueles que têm apelo natural. A Floresta, ela, enquanto empresa, ela tem valores bastante específicos, que a gente tenta seguir na medida do possível, que a gente chama de interdependência holística. O que é isso? É que a gente não é isolado nesse mundo, a gente tem uma relação... Obrigado. Com os nossos, primeiro com os nossos funcionários, porque sem eles a gente não consegue trabalhar e a gente não consegue satisfazer os nossos clientes. E esses clientes satisfeitos gerariam maior retorno, maior venda, aumentando os recursos disponíveis para que a gente devolva para a sociedade, para os nossos parceiros, que são as pequenas comunidades agrícolas, que estão voltadas para a produção de ingredientes orgânicos, em especiais óleos vegetais e extratos de ervas medicinais e óleos essenciais, que são a base dos nossos produtos. Os cremes que a gente faz, eles são todos elaborados a partir de tinturas homeopáticas de base orgânica ou óleos vegetais brasileiros de base orgânica. O que é um cosmético orgânico? O que é um cosmético natural? A gente ouve falar muito a respeito de cosmético orgânico, cosmético natural. Tem muita empresa que trabalha com a imagem do natural, muito forte nos produtos. Mas, para nós, da floresta, ele tem um significado bastante específico. Esse significado, ele se dá através do cumprimento de uma série de normas técnicas, que são as normas ditadas pela Ecosé francesa, que está convalidada com as outras certificadoras internacionais, com a Soya Association, com a AIB, enfim. Nós queremos oferecer para o cliente um produto realmente orgânico, um cosmético orgânico, que possa carregar um cílio e que dê a credibilidade para esse cliente, aonde quer que ele esteja. Na Europa, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, ou qualquer outro país da América do Sul, ou qualquer outro lugar do mundo. Bom, quem são os clientes da floresta? Onde a floresta já vende? A floresta, ela vende para o Whole Foods, que é a maior rede de supermercados orgânico e natural dos Estados Unidos. Eles faturam ao redor de 4,6 bilhões de dólares por ano. Eles crescem a taxa superior a 10% ao ano, que é uma taxa bastante grande para o mercado americano. Nós estamos na Tagashimaya, que é uma loja de departamento de luxo no Japão. Nós estamos no Daimaru, que também é de luxo. Tokyo Hands Loft. Nos Estados Unidos, nós temos um acordo com um dos principais distribuidores do canal de natural e orgânico, que faz a distribuição para a gente. E a gente está tentando firmar acordos com outros ainda maiores. No Brasil, a gente acabou de firmar um acordo com a drogaria Carrefour. A gente vai ter o nosso produto em 40 farmácias da rede Carrefour, brevemente. No comecinho do... Acredito que antes do Natal deve estar chegando lá, se não no comecinho do ano que vem. Nós também já vendemos para aproximadamente 120 pontos de venda no Brasil, a maior parte deles concentrada em São Paulo, que são farmácias homeopáticas e lojas de produtos naturais, que têm uma demanda clara por esse tipo de produto. Quais são os nossos objetivos? A floresta, ela quer consolidar a estratégia de distribuição no atacado de produtos de beleza, no mercado onde ela já está atuando. Ou seja, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Nós temos parceiros fortíssimos em todos esses mercados. Quando eu falo que eu estou atuando com o Whole Foods, praticamente ele tem um nome muito forte dentro do setor de orgânicos e naturais nos Estados Unidos. Ele é um importante player nesse mercado. Recentemente, nós participamos também de uma competição que foi promovida por um programa chamado Make a Mind a Million, que é para incentivar pequenos empresários, pequenas empresas como a floresta, a fazer o seu primeiro milhão de dólares. É um incentivo de uma série de grupos de empresas nos Estados Unidos, entre elas o QVC, que é a maior rede de venda por televisão nos Estados Unidos. Nós participamos no Product Search, ao redor de mil empresas competiram, mil empresas americanas competiram nesse programa. Eles selecionaram ao redor de 80 e a floresta foi uma das selecionadas. Isso, como um americano falaria, this is huge. Principalmente para uma empresa pequenininha como a nossa. Porque as vendas por esse canal nos Estados Unidos são muito grandes. Eles vendem ao redor de 5,6 bilhões de dólares por televisão. As empresas de cosméticos que vendem através desse canal vendem muito. Eu posso dar alguns exemplos, tipo Philosophy. Eles vendem ao redor de 60 milhões através desse canal. Canal por TV. A Bare Essentials, que é uma linha especializada em cosméticos naturais, eles vendem ao redor de 200 milhões de dólares pelo canal de televisão. E, bom, a gente não tem esse objetivo de vender tanto inicialmente, mas a gente vai fazer o melhor para poder atender essa demanda. A gente tem que fazer uma lição de casa, que é bastante difícil. A gente está conversando com o IPT. O IPT está nos fornecendo os meios para fazer todos os testes.